Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieiro e você está aqui no meu canal Alerta do Tempo. Obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, semana começa com risco de temporais no centro-oeste e no sudeste. Vamos lá, vamos juntos aqui entender isso daí. Pois é gente, mais uma frente fria. Mais uma frente fria. Então, essa frente fria se forma e vai contribuindo para a organização de umidade desde a região norte até o leste do sudeste no início dessa semana. Então, as chuvas ocorrem na forma de pancadas e não se descarta, inclusive, o potencial de temporais tanto no sudeste como no centro-oeste. Então, na data, na presente data, melhor dizendo, dia 2, hoje, um sisteminha de baixa pressão, ele se formou no oceano, a sudeste do Rio Grande do Sul e ao longo de amanhã, ou seja, segunda-feira, dia 3, ele evolui para um ciclone extratropical com sua frente fria associada atuando sobre o sudeste. Então, essa condição toda, minha gente, contribui para a organização de umidade desde a região norte até o leste do sudeste, com chuvas mais isoladas na porção central do país e mais intensas no oeste da região norte e no leste do sudeste. A potencial para chuva pesada e temporais. Então, já amanhã, começa com o tempo nublado desde o leste de São Paulo até o Espírito Santo e também nas regiões paulistas, ali próximo à divisa com o Paraná, com chuvas de fraca intensidade ocorrendo de forma isolada. Então, essa frente fria aumenta o potencial de chuvas intensas, temporais, sobre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais. Então, no decorrer da manhã, com a formação da frente fria, essas estabilidades, elas vão ganhando intensidade mais para o fim do período, com potencial de temporais no oeste, centro-sul, leste de São Paulo e no sul dos estados de Minas Gerais, Alô Sul de Minas e Rio de Janeiro. No período da tarde, as estabilidades passam a atuar no centro-norte e oeste de São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais, incluindo a região de BH, no Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, chuva de forte intensidade e temporais até o fim do dia. Então, nas demais regiões mineiras, em Goiás, Mato Grosso, Nordeste, Leste, Mato Grosso do Sul, o período da tarde será marcado por pancadas isoladas, que podem ocorrer na forma de temporais pontuais. No fim da noite, o alerta fica por conta da região central de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo, com o potencial de chuvas intensas, temporais, que também podem atingir as regiões de BH e Vitória. No leste do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, no máximo é previsto chuva fraca. E no centro-oeste, chuvas ocorrem de forma isolada, mas somente no extremo sul de Goiás e norte de Mato Grosso. Na terça-feira, a frente fria atua de forma mais costeira sobre o Espírito Santo, leste de Minas, possibilitando também a influência da massa de ar frio na sua retaguarda, com o transporte de umidade para o oeste de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, pela manhã, o tempo fica nublado em todo o centro-oeste de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas e Espírito Santo. Então, na terça-feira, ainda há o potencial de temporais, com a probabilidade maior de ocorrência no norte de São Paulo, Minas e Espírito Santo. Então, essas estabilidades começam a se desenvolver no Brasil central e, por volta dos meados do período assim, há potencial de pancadas isoladas e temporais no centro-norte de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, em todos os estados de Minas Gerais, com o padrão mais isolado no norte, sul do Rio de Janeiro, metade sul de Goiás, no nordeste do Mato Grosso do Sul e praticamente todo o Mato Grosso, com exceção para o sudoeste do estado. E no período da noite, o risco de chuvas intensas e temporais se mantém para as mesmas áreas e se estende para a região serrana do Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. As áreas com maior probabilidade para transtornos são o sul de Goiás, a região do Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas, o norte de São Paulo e a região serrana do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, deixa eu jogar aqui para precipitações, na quarta-feira a frente fria se afasta, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem. Porque na quarta-feira essa frente fria se afasta, né? Ela se afasta e a precipitação se torna mais regular, tá? Com instabilidade se desenvolvendo, mas a partir do meio da tarde. Então, pela manhã, o tempo fica mais firme, em boa parte do centro-oeste e do sudeste, com nebulosidade concentrada no estado de São Paulo, leste de Minas Gerais e de Janeiro e de Rio de Santo. Então, as chuvas intensas e temporais ocorrem somente no centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul, devido à atuação da região de Encavado. Então, a partir do meio da tarde, a estabilidade se desenvolve, provoca pancadas de chuva e temporais pontuais na porção central de Minas, na região do Triângulo Mineiro, no Espírito Santo, no centro-sul de Goiás, incluindo Brasília, o centro-sul de... Ali é... Pegando aqui, ó, né? O oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde no Mato Grosso do Sul, as chuvas ocorrem de forma mais abrangente e intensa. Tá? Então, é... Vamos ver aí, é... Como é que vai ficar essas condições, mas o alerta principal... Ah, e outubro também começa já com muita chuva aqui na região norte e também potencial para pancadas isoladas na região nordeste. Tá ok aí? Perfeitinho? Então, é... É esse o alerta. Então, é... Entre segunda-feira e... A noite de segunda-feira e... Terça-feira aí, tem potencial de... De chuva pesada em São Paulo e Rio de Janeiro. Tá certo? Bom, é isso, gente. Eu... Fico por aqui. Um forte abraço a todos. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo. Deixe aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Se inscreva também lá no meu outro canal, Ciência e Meio Ambiente, o link se encontra na descrição. Não deixe de se inscrever. Dá uma força ao canal, porque é conteúdo de qualidade, veracidade, metodologia científica séria. Somente aqui no Alerta do Tempo e lá no meu outro canal, o Ciência e Meio Ambiente. Um forte abraço. Tamo junto. Fique na paz. E muito obrigado.